Tudo bom, pessoal? Aqui é o meu cantinho onde eu costumo dar aulas. Eu, inclusive, acabei de sair de uma dessas aulas, terminei agora. Tô com a garganta um pouco cansada aqui, porque foram quatro horas de aula direto, na verdade. Foram uma hora e cinquenta, o intervalo mais uma hora e cinquenta. Então a gente acaba ficando um pouco mais cansado, mas eu quis gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês, porque essa história já aconteceu faz três semanas, mas a gente tava tentando primeiro... Eu queria, apesar do cliente já ter pedido pra gente fazer esse vídeo e falar sobre esse assunto, eu queria primeiro esperar ele assinar o Power of a Turn para a Cris antes de eu fazer o vídeo. Então eu queria ter aí primeiro o retainer dele assinado, o Power of a Turn dele assinado, a procuração, pra gente poder efetivamente falar sobre esse assunto. Então vamos contar aqui. Há um tempo atrás vocês lembram que eu falei sobre algumas pessoas que entraram em contato aqui com o escritório e que tiveram os seus Green Cards ou os seus processos de aprovação de Green Card revogados. Foram seis casos que entraram em contato com o nosso escritório. Hoje esse aqui já é o sétimo caso que entrou em contato conosco. E eu quero contar a história deles, porque a história deles foi um pouco diferente, na verdade ela foi muito diferente dos demais, tá? E pra, obviamente, pra vocês que não acompanharam aquele vídeo, eu vou pedir pro pessoal aqui da edição desse vídeo deixar aqui no link da descrição o vídeo no qual eu comentei. E logo abaixo desse vídeo eu vou também deixar o link da lista de processos que foi criada por uma terceira pessoa, que ela criou por vontade dela, baseada numa informação que eu fiz um vídeo. Ela mesma conta isso num vídeo dela, de um rapaz, se eu não me engano ele tá na Europa, não sei. Não tenho relação nenhuma com ele, não é meu cliente, não é meu amigo, nunca conversei com ele na verdade, mas o trabalho que ele fez de pesquisa foi bem interessante. Ele conta isso, inclusive, no vídeo, como ele chegou nesses números, por um sistema que ele próprio desenvolveu, curioso, até bem legal. Eu vou deixar aqui pra vocês também lerem, tá? Então eu soube que logo depois do meu vídeo algumas pessoas aí falaram Ah, isso não existe, isso não aconteceu, por favor, não acreditem em mim, basta clicar na lista dessa pessoa que ele mesmo criou, clica ali, veja os números dos processos, entrem no site oficial da USIS e coloquem aqueles números, vocês vão ver que os processos foram revogados. Então se alguém está dizendo pra você que não tem ideia de que isso tenha acontecido, ou que não acontece, isso nunca aconteceu na vida, ou que ele nunca viu acontecer, pode ser que ele não tenha tido a razão ou a experiência pra ver aquele tipo de situação, mas aconteceu sim, tá? E tá aqui pra vocês mesmos checarem, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, tá? Vou contar a história dessa família. Essa família é o casal e dois filhos menores. Eles fizeram o protocolo de um EB2NW aqui dentro dos Estados Unidos, com um escritório X, não interessa, não vem ao caso, não é o propósito do meu canal fazer qualquer tipo de intriga, esse tipo de coisa, quem tem que investigar isso é a própria imigração e não o nosso, né? Então não é o nosso trabalho. Eles fizeram a aplicação aqui dentro dos Estados Unidos, pouco menos de um ano depois eles tiveram o processo aprovado, certo? Fizeram o ajuste de status, pegaram aí o work permit e tudo mais, fizeram a entrevista do Green Card, teve entrevista nesse caso, eles fizeram a entrevista, foi super simples, ele contou que foram quatro, cinco perguntas, super tranquilo, passou um tempo, o Green Card chegou na casa deles. A partir desse momento em que o Green Card chegou, eles optaram por sair imediatamente e entrar novamente com o Green Card, para terem o registro de entrada de um Green Card, não mais do Combo Card. Perfeito, muita gente faz isso, excelente, até aí, tudo bacana. Ocorre que, em dezembro de 2022, agora, do ano passado, nós estamos no mês, nós estamos em setembro, então faz nove meses atrás, eles saíram dos Estados Unidos, foram para o Brasil para visitar o pai da cônjuge, né? Porque o processo foi em nome do marido, foram lá visitar o pai dela, que estava tendo um problema de saúde, acabaram ficando 30 dias nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, o que não tem problema nenhum se você tem Green Card, mas, dentro dos Estados Unidos, eles tinham casa comprada, dois carros, o dele e o dela, crianças na escola, e tudo certinho, tudo vida seguindo, tá? Ok, passou esses 30 dias, eles vieram de volta para os Estados Unidos, quando chegaram ali no aeroporto, o agente pediu que eles fossem para a salinha. Chegaram na salinha, o agente fez algumas perguntas para ele, perguntou quem tinha feito o processo e tudo mais, levou o marido, que era o aplicante, para uma sala separada da esposa e dos filhos, e fez uma série de perguntas para ele com relação ao processo dele, e a empresa que tinha feito a aplicação do processo dele, tá? Ele disse que estava com o Green Card na mão, mostrou o Green Card, ele falou assim, não, o seu Green Card está revogado, o seu processo foi revogado, se o senhor tem alguma dúvida, o senhor vai perguntar para o seu advogado, mas como o senhor não tem visto e não tem um Green Card, o senhor está voltando para o Brasil com a sua família. Ele entrou em pânico, ficou desesperado, isso já era quase final de janeiro de 2023, ele acabou entrando em contato com essa empresa, eles disseram que não sabia do que se atrava, ia resolver, ia resolver, ia resolver, ia resolver, e ia falar com um advogado, que ia falar com um advogado, e que o advogado ia ver, que isso aqui, enfim. Passaram fevereiro, março, abril, maio, junho, cinco meses, e esse escritório não resolveu nada, na verdade, né? Eles não fizeram absolutamente nada. Foi quando ele entrou em contato conosco e falou, olha, nós temos a situação assim, 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 eles estão no Brasil, eles voltaram para o Brasil, não conseguem entrar nos Estados Unidos, e não vão conseguir pegar visto de turismo de forma alguma, enquanto tiver algum tipo de problema, né? E eu pedi para eles, para que eles mandassem para a gente a cópia integral do processo. E a gente começou a pegar algumas coisas nesse processo. Porque, primeiro, eles não queriam mandar de jeito nenhum a documentação que a gente tinha solicitado para eles, já começa por aí. E era documentação do cliente. Sim, você, como advogado, você não é obrigado a mandar documentação que você produziu, até pela questão de propriedade intelectual, uma série de coisas. Mas essa empresa não é. Não é um escritório de advocacia. Então eles têm obrigação de dar, pelo menos para minimizar o problema ali, mas optaram por não dar. E aí, enfim, a gente acabou tendo uma série de problemas para poder resolver essa questão, levantar essa documentação. Pedimos o FOIA, mas o FOIA não veio ainda, mas nós começamos a perceber que dentro da documentação que eles mandaram, e nós começamos a contar o número de páginas, porque quando o agente fala algumas coisas, quando ele falou algumas coisas para essas pessoas ali no border, ele achou estranho, ele achou muito estranho, porque ele perguntou sobre um determinado certificado, uma determinada carta de recomendação, o nome de uma determinada pessoa, e ele falou que ele nunca tinha visto aquela pessoa, nunca tinha conversado com aquela pessoa, e isso fez com que ele absorvesse dentro da cabeça dele de que talvez alguma carta de recomendação ou alguma situação tivesse sido juntada no processo sem que ele tivesse providenciado, sem que ele tivesse fornecido, sem que ele tivesse dado esse tipo de informação. O que, obviamente, se logo depois disso a imigração detectou uma fraude em um processo de uma determinada situação, ele, obviamente, vai querer olhar todos os outros. E se vocês olharem, tem 140 processos revogados aqui embaixo, tá? Para quem disse aí que nunca ouviu falar disso, são 140 processos revogados só de 2022 para cá. Então, ali já gerou aí um certo alerta com relação a essa situação conosco, tá? Obviamente, se esse cliente aí assinou o processo ou se ele tinha ciência ou não tinha ciência e o processo foi protocolado em nome dele, ele vai ter que provar que ele não tinha ciência de que algo foi juntado de forma fraudulenta no processo dele, sem sequer o conhecimento dele, né? Então vai envolver uma série de outras questões aí que, obviamente, não são trabalhos nossos, mas dentro daquilo que a gente faz, nós pedimos o FOIA, vamos ver o que realmente foi juntado lá no processo, vamos ver o que foi colocado no processo, quem era o responsável por esse processo, se é que existia algum responsável, qual foi a forma com que isso foi estruturado e com que isso foi colocado, e vamos tentar entrar com algum tipo de situação via consolado, porque ele está no Brasil, então nós vamos tentar entrar com algum tipo de situação para poder zerar essa, ou pelo menos, né, explicar essa situação na qual ele acabou se envolvendo. Então, deixo aqui para vocês essa história, vou deixar aqui no link da descrição a mesma lista que eu já deixei. Este cliente é um cliente novo, alheio àquela situação, mas o processo dele está aqui na lista, tá? O número do processo dele está aqui na lista. Por isso que eu estou deixando a lista novamente. E, infelizmente, a gente vem tentando alertar de diversas situações que podem estar acontecendo, e, às vezes, as pessoas não escutam o que deveriam escutar, né? Então, lembrem que, às vezes, muitas pessoas vão dizer o que você quer escutar, que nem sempre é o que você precisa escutar, e isso pode trazer aí algum tipo de dor de cabeça ou uma consequência lá na frente para vocês. Tá bom? Grande abraço a todos. Deixe aqui o seu comentário, se você já viu isso acontecendo, se você já soube dessa história. Deixe aqui, que com certeza absoluta vai servir para que as pessoas aí comecem a enxergar e tomar um pouco de cuidado, principalmente com o tipo de documentação que eles mandam, com o tipo de profissional que eles escolhem, com o tipo de propaganda que eles acabam olhando, porque o papel aceita qualquer coisa, né? A propaganda vai, obviamente, vai tentar demonstrar aquilo que você quer enxergar para fisgar o peixe do tamanho que é interessante para o mercado. Então, tomem cuidado com isso. Lembrem dessas situações. Os números estão aqui embaixo. O site da IOSIS onde você pode checar você mesmo essas informações que eu estou passando para vocês. Vocês mesmos podem checar. Não precisa acreditar no que eu estou contando, não. Só clicar aqui, pegar um número, qualquer um ali, checar. Vocês vão ver que tem diversos ali que estão revogados e outros que foram reabertos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.